Para o Valdenir Fresa, de 58 anos, as diálises já fazem parte da rotina. Desde novembro do ano passado, ele, que é morador de Jupiá, Santa Catarina, precisa vir a Pato Branco três vezes na semana para realizar o procedimento. É difícil e complicado. É uma vida sofrida, né? Mas estamos esperando para dar certo. O senhor vem três vezes por semana? Três vezes. Segunda, quarta e sexta. E quanto tempo passa aqui? Eu fico a tarde aqui, porque a gente entra uma e meia, sai seis horas, quatro horas e pouco. A diálise é um processo artificial de remoção dos resíduos e excesso de líquidos do corpo, necessário quando os rins não estão funcionando normalmente. No caso dele, em que os dois rins estão comprometidos, a grande chance de viver é através de um transplante. Valdenir segue na lista de espera pelo órgão, no sonho de voltar a ter uma vida normal. Faz quatro anos que eu levei essa surpresa, até, porque não tinha nada no meu corpo. Começou com a pressão alta e fui fazer uns exames, uma outra ação, deu isso nos rins. E aí o senhor agora está na fila de espera por um transplante? Isso, estou na fila. Que Deus me abençoe aí, que pode um dia chegar aí. Pato Branco é um dos municípios pioneiros no estado em relação às diálises, que iniciaram em 1981, e também no que diz respeito a transplantes de rim. O primeiro foi realizado em dezembro de 1985. Atualmente, o município recebe pacientes da microrregião, também de Francisco Beltrão, e ainda dos municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel e alguns do oeste de Santa Catarina. Até o momento, 959 transplantes de rim foram realizados no Hospital Policlínica. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos apontam que no Brasil, em torno de 150 mil pessoas, neste momento, passam por hemodiálise. Aqui no Paraná, em torno de 8.500. E destas pessoas, pelo menos 50% vai precisar de transplante de órgãos. Mas quando os rins falecem a ponto de precisar de um transplante? O médico nefrologista Jorge Ramos explica que existem fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais e chama a atenção para casos de hipertensão e diabetes. A primeira causa hoje é diabetes. Diabetes médicos é a principal causa das pessoas hoje estarem em diálise. A segunda causa é hipertensão arterial, a pressão alta. Essas duas causas são responsáveis por mais ou menos 80% das pessoas hoje estarem em diálise e uma boa parte delas, pelo menos 50% das pessoas em diálise hoje, aguardariam um transplante. Então, se você pensar que a gente tem mais ou menos 150 mil pessoas em diálise hoje no país, se a metade delas precisar de um transplante, nós temos 75 mil pessoas na fila do transplante de rim, fora o transplante de fígado, coração. Então, a necessidade do transplante é eminente para uma boa parte dessas pessoas aí. Neste mês em que a necessidade da doação de órgãos se torna ainda mais evidente, por meio das ações da campanha Setembro Verde, o pedido é um só. Seja doador e avise seus familiares sobre esse desejo. Eu acho que é importante que a gente discuta na sociedade a necessidade de doação para transplante nas pessoas que necessitam, seja qual órgão for, rim, coração, fígado, pulmão, enfim. Nós temos que começar a pensar que o transplante hoje é uma realidade no mundo inteiro e que cada vez mais pessoas precisam de um transplante e que a população tem que estar preparada para isso, para um dia ser abordada sobre a necessidade de doação quando algum familiar entrar nos critérios de morte encefálica. Por outro lado, a gente tem que pensar também que a gente pode estar numa situação muito confortável de não estar precisando de órgãos hoje, mas que isso pode ser invertido no futuro. Então, acho que a gente tem que... A família tem que discutir, a sociedade tem que discutir a necessidade do transplante de órgãos, que é uma realidade mundial hoje, um procedimento seguro, com bons resultados no mundo inteiro, que vai ser rotina de aqui para frente. Durante a produção dessa reportagem, nós conhecemos Lauro Bose, de 41 anos, morador de Chopinzinho, que celebra a nova chance de vida que recebeu. Há dois anos, ele recebeu diagnóstico de doença renal e desde então fazia diálise em Pato Branco. No dia 9 deste mês, a sonhada notícia chegou. Um paciente falecido era compatível e a família decidiu doar os seus órgãos. Lauro, que estava na fila de espera, fez o transplante no Hospital Policlínica. Quando nos deu essa entrevista, ainda estava se recuperando da cirurgia. Feliz demais pela oportunidade de voltar a ter uma vida normal. Fiquei sabendo, era uma hora da madrugada, quando me avisaram, né? Então, fiquei muito feliz, assim, né? Saí correndo tudo, foi bem grande. Saí correndo tudo para vir para cá para fazer o transplante. E daí deu tudo certo, já fizemos, já estamos recuperados de novo, ganha de novo a vida. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de vida, com certeza. E grande. Uma nova oportunidade de vida, com certeza.